o que foi Samuel? eu vi o papai dando um beijo na vizinha como é que é? tu viu mesmo Samuel? não não aconteceu não Selma que isso não aconteceu? a criança está falando rapaz esse menino está inventando está inventando? a criança não mente não, ele viu mesmo você com a sua safadeza rapaz vai para lá Samuel, vai Samuel volta aqui volta aqui Samuel, volta aqui você vai me explicar o que que você viu esse safado fazendo, você está acreditando nesse menino? estou acreditando, fala meu filho o que que você viu? eu vi o papai dando um beijo na vizinha, está vendo? e o que mais? papai jogou a vizinha em cima da cama olha isso e o que mais meu filho? igual o titio faz com a senhora como? igual o titio faz com a mamãe ah é? então vem cá me contar direitinho Samuel pode ir meu filho pode ir para casa está vendo amor? bem que você disse ele está inventando mesmo não, não ele está inventando não, criança não inventa mas ele está inventando dessa vez você não falou que ele estava inventando? ele está inventando mesmo cara como é que pode coisa dessa? menino mentindo será amor? ele está mentindo depois nós vamos conversar com ele tenho certeza, tu acha? tenho certeza, ele está mentindo 건ar é se for que ele está inventando